A boca dela tudo suja. Posso gravar? Ah, eu posso. Vai levar essa boca que tá tudo suja. Tá suja sim. Tá suja sim. Não, vai! Como não tá suja? Não! Não! É bem legal, mãe. É bem legal. Senta aqui pra mamãe gravar o vídeo. Senta. Agora a mamãe tem que falar. Comi, comi, comi. Oi, amigos. Oi, família. Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo muito especial pra mim, que é o vídeo do meu primeiro encontrinho. Eu fiz um encontrinho só no Brasil, que foi em Londrina. Infelizmente, eu não consegui fazer em São Paulo, porque eu fiquei poucos dias em São Paulo, então aproveitei esses dias pra ficar com a família do Ítalo. e eu queria muito, gente, muito, mas muito mesmo, agradecer a cada um de vocês que foram lá no encontrinho pra me dar um abraço, pra me conhecer, que doaram esse tempo de vocês, né, pra ir lá me ver. Então eu queria agradecer muito, 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 muito vocês. Queria deixar aqui o meu carinho também pra aquelas pessoas que não puderam ir no encontrinho. Infelizmente, bem no dia do encontrinho, eu recebi várias mensagens de pessoas falando que não ia poder ir, né, porque eu fiz um grupo no WhatsApp e pedi pras pessoas me confirmarem quem ia. e no dia não deu pra muitas pessoas irem. Infelizmente, bem no dia tava chovendo bastante, muitas pessoas não conseguiam ir por conta disso, né, porque algumas pessoas iam de ônibus e ficou... tava ruim mesmo, gente, pra sair de casa. Mas mesmo assim eu queria deixar meu agradecimento pra vocês, tá? E aí, gente, outra coisa também que eu queria meio que pedir desculpa pra vocês, uma por eu não ter feito o encontrinho em São Paulo e outra, muitas pessoas que entrou em contato comigo tentando marcar um dia pra me conhecer, pra gente se ver e eu não consegui, né. Infelizmente, eu tinha pouco tempo, gente. Então, se eu ficasse saindo pra cada vez, né, que eu combinasse de me encontrar com alguém, não iria dar certo, né. Como vocês sabem, essa viagem foi pra eu ficar com a minha família, não foi uma viagem a trabalho, nem nada do tipo. Então, eu queria pedir desculpa pra vocês, né. E também prometo, eu prometo que a próxima vez que eu for pro Brasil eu vou fazer um encontrinho bem legal com vocês, uma coisa bem organizada, porque dessa vez eu não organizei nada, não consegui, na verdade, organizar nada, né. Então, foi uma coisa bem... bem... bem mal feitinha. Então, foi uma coisa bem simples, assim, sabe. Mas numa próxima vez a gente vai fazer um encontro melhor e eu faço em mais cidades, tá bom? Prometo pra vocês, tá? E também, gente, eu queria agradecer uma pessoa em especial que foi se encontrar comigo lá em São Paulo e eu sei o quanto foi difícil pra ela chegar até a mim, porque ela mora bem longe, que é a Letícia. Queria deixar registrado aqui o meu carinho por você e o meu agradecimento, tá bom? Por você ter se deslocado de tão longe pra ir lá me dar um abraço, tá? Eu não tenho vídeo aqui, mas eu tenho a fotinha da Letícia aqui. Eu vou colocar agora pra vocês. Eu quero fazer um último agradecimento pra quatro pessoas que primeiro, pra minha amiga Fernanda que é ela que me ajudou a organizar o encontrinho, a ver o local e tudo. Queria agradecer ao meu primo Alisson e a Natália. Muito obrigada. Foram eles que me levaram pra Londrina e me ajudou, ajudou a olhar a Liza, ajudaram a filmar, ajudaram em tudo. Então, muito obrigada pela ajuda de vocês. E agradecer a minha mãe, que também me acompanhou, né? Ela foi lá comigo, me ajudou, olhou a Liza. Ficou lá toda emocionadinha, sadinha. Mãe, muito obrigada, tá bom? Muito obrigada, gente. E agora fica aí com o vídeo do encontrinho. Mãe, muito obrigada. Mãe, muito obrigada. Mãe, muito obrigada. Oi gente, a gente foi para os japoneses e voltamos para a casa É por isso que eu gosto de acompanhar os vlogs japoneses, pra matar a saudade Você quer tomar? Não sei A sua voz É a minha fila A sua fila A sua fila Vai conversar A sua fila O que é o outro? Por que? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E a Laysa está aqui, já comendo um chocolatinho que nós ganhamos, né filha? O que é isso? O que vocês acharam, gente? Olha, parece todo mundo agora, o que vocês acharam? Foi bom? E a senhora, mãe? Uma delícia! Você gostou, Dante?